E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está nos Lelão Plays e galera, é o seguinte, vamos curtir o vídeo aí, encher de like essa porra, se inscrever no canal, deixar um comentário e é nóis mano, tamo junto, vamos que vamos. Episódio 4 em todo canto, The Walking Dead da Telltale, vamos iniciar, bora! Episódio 4 em todo canto, The Walking Dead. Certo, Carly! Eu já ouvi o suficiente de você! Agora, o que o que é o problema? Você não está chegando conosco. Eu não sei muito sobre você, galera, mas eu posso dizer que o sol vai chegar amanhã, mas você vai continuar assim, e essa garota não vai fazer isso. O que nós fazemos? Você? Você é o pai dele, você tem que fazer isso. Só coloca um endo ele, cara. Nós precisamos ajudar a encontrar um barco, é o nosso melhor barco em segurança. Ok, mas nós estaríamos em Savanã, e meus pais estavam em Savanã. Ok, nós procuramos para eles. Eu era a pessoa que entrega os bandidos a suprimentos. O que? É tudo minha culpa. Nós temos que ir! O que? Não, não, não! Eu não posso esperar para você chegar em Savanã, Clementine. Eu tenho seus pais aqui, e você tem certeza de que me encontre, se ele quiser ou não. Agora, o que eu preciso... Quem é o diabo? Eu não sei, mas eu confio que nós vamos estar felizes quando acharmos. Maravilha! Então, a gente, no final aí do último episódio, a gente viu que o Alktok tava funcionando, cara. E a Clementine tava falando com alguém. E como a gente já sabe, a série do jogo se adapta às escolhas que você faz. Bom, vamos lá. Telltale Games apresenta... The Walking Dead, episódio 4. É, mano, o bicho vai pegar, velho. O bicho vai pegar. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Como que vai começar? Vamos começar saindo do trem, legal. Show de bola. Olha a cidade, mano. Cidade fantasma, não tem ninguém mais nessa porra. Tudo fudido. Tudo saqueado. Olha lá. Episódio 4. Em todo canto. Ih, mano. Esse cara aí, morimbundo aí com a perna aí, tá foda, mano. Can't I just hold it? No. Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now. I need you to focus. Keep your attention on the street. Okay. Sorry. How's O'Neill? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Uh... Kenny, how much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? As sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. Ih, rapaz. What the hell? Que porra é essa, mano? He's not so dead, after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Ih, mano. Olá. Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Hello? Hello? Are you there? Caraca, mano. Que tensão, véi. Vem zumbi, véi. Vamos correr, porra. Não para aí, mano. O que diabos foi isso? Alguém está tentando nos cair? Sua mais como uma avaliação. Pregue quem a bell tos. O que você está sepando? Ela tos para você. Caraca, mano. Eles tocam o sino para trair os zumbis, véi. Everybody, corre, porra. Meu Deus do céu, véi. É muita zica. Não! Meu Deus. Meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Olha que moleque otário, babaca, mano. Deixou ela sozinha. Filha da mãe. Meu Deus. É difícil mirar isso aqui, hein. Ai, errei. Não! Sai, zica. Siga ela da hell out of here. Eu'll get up with you. Valeu, véi. Mantenha seus assos! River Street right up ahead. That's not all. Eu'll give you a fucking break. Wait. Where the hell is Chuck? Não, Chucky, não, não. Não há tempo. Nós temos que ir. Agora! Eu vou ficar bem. Só vai! Ah, mano, vai deixar o cara pra trás, velho. Nossa, começou tenso o negócio, hein. Eu vou pegar a porta. Nossa, esse cara com a perna fodida, velho, nossa, mano. Caralho, dá pra bater nele? É. Mas o que aconteceu lá na rua? Eu sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu só... Ficou. Não isso nunca aconteceu com você? Só ouvir o que eu estou dizendo com você. Você colocou aquela garota em perigo de novo. Não vai ser os walkers que você tem que se preocupar. Eu ouço você. Beleza. Agora eu não quero mais falar com você. Seu trouxa babaca. Vamos ver como é que está a Clementine. Podia poder bater nele, né, mano? Você acha que as pessoas mortas viam nos voltar aqui? Eles vão nos encontrar? Não, eles não nos veem. Nós fomos muito rápidos. Eu ainda posso ouvir eles lá. Parece que eles estão mais perto. É apenas sua imaginação. Eu vou sentir mais seguro quando estamos dentro da casa. É todo mundo. Vai, filha. Sai daí, vai. Como está ele olhando? Estou bem. Você não está bem. Você tem aberto a sua ameaça. Você está perdendo a sangue. E o Deus só sabe o que poderia ter ficado lá. Isso pode ser infectado. Isso pode ser... Não é ofendimento. Mas você realmente precisa trabalhar na sua forma de cama. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Christa está bem. Parece muito ruim. Você está bem ruim como ela está. Eu estou dizendo que é apenas um... Ah, Jesus! Descute de tentar ser um cara difícil, Ovi. Eu ia chorar como um bebê. Minha perda parecia assim. Por favor, nós temos que entrar ele dentro. Não se preocupe. Calma, filha. Calma. Precisa se preocupar. Vamos lá. A gente vai dar um jeito. Ah, mas você não consegue nada também, hein, filho. Você acha que talvez alguém ainda está dentro? Não, nós já ouvimos de ele até agora, todos os racquetes que nós estamos fazendo. Mas quem que esteja aqui, fez um trabalho bastante bom de fortificá-lo. Um bom lugar para segurar, nós só podemos descobrir como entrar. Eu acho que eu vou ter uma olhada por aqui. Vamos ver, a gente pode tentar abrir aqui? Não. Não é uma forma que nós vamos forçar isso a abrir. Agora, sem fazer um monte de suave, pelo menos. Tá bom. Isso aqui é o quê? O que é isso? Parece que tem algum tipo de porta de perda aqui. Eu já tentou isso. Esse é o lock também. Quem do diabo já ouviu de uma porta de perda de perda de perda de perda? Eu já. Minha cidade não é só assim. É, é controlado radio. A perda usa uma colar com uma chip na ela, então a porta só abre quando a perda está perto dela. Ah, por favor. Cada dia é um dia de escola. Ok, então... Onde está o cachorro? O cachorro está enterrado, velho. Puta que me pariu. Pegue isso aqui. E vamos desenterrar a porra do cachorro. Olha lá, mano. Ele enfia os bagulhos no rabo, velho. Não é possível, mano. Tudo some na mão dele. Isso é louco, velho. Não tenho muito tempo de beber isso ainda. Vamos ver. Beleza. Vamos cavar. Coitado, velho. O que está enterrado lá? Cachorro. Isso é louco. O que é que seja, ela já está aqui há um tempo. Eww. Eu posso sentir isso daqui. Grossa. Clementine, caro. Venha senta comigo, você não tem necessidade. Deixe Lee trabalhar. Oh, Deus. O cheiro. Vai, mano. Pega aí, mano. Está com medinho? Ih, mano. Isso não é legal. Vixi. Você está bem? Estou bem, amor. É apenas o cheiro. Você está seguro? Eu disse que estou bem, ok? Nossa, mano. Que bosta. Não dá para tampar, não? Está bom. Beleza. Vamos vazar daqui. Você é louco. Vamos ver se a porta abre agora? Ui, é só, mano. Vixi. Sim! Você vê alguma coisa ali? Não. Parece que já está vazando lenta. Vixi, ela se marxou. O que você vai fazer, faça rápido. Ok, deixa eu ver se eu posso acertar lá. Beleza, mano. Isso não é bom, eu não consigo conseguir. Aqui. Aqui, deixa eu tentar. Eu acho que eu posso... Clem, o que você vê lá? Bom trabalho, Clem! Sim, o jeito de ir! Eu fiz bem, certo? Sim, você fez. Você fez bem. É, tá bom. Podemos, talvez, ter essa conversa dentro? Minha boca está começando a chorar como um diabo. Parece bem, desde aqui. Todos estão dentro! Parece não ter porra nenhuma aqui dentro. Desculpa, desculpa. Não, está tudo bem. Estou bem. Estou bem. Estou melhor já por estar fora dos meus pés. Obrigada, bebê. Olha o cachorrinho no quadro, velho. Então, quer dizer que tinha uma... Uma mulher, um homem e um cach... Um menino. Isso não é da sua conta. Que segredo, mano? Cala a boca. Não é chata. Não é chata. Tem pessoas que estão lá fora dos dias. Às vezes os mortos não jogam jogos com você. Eu não sei quem era. Tudo sei que eu sei que eles não têm amigo de nós. Certo. Eu digo que eles não queriam nós chegarmos para o rio. Talvez eles queriam esses boatos para eles mesmos. Vamos ver sobre isso. Eu não vou voltar para lá em breve. Omid precisa de restar. Eu estou com o Kenney sobre isso. Uma vez que seja quietado fora, nós vamos para o rio juntos. Entendido? Seja bem. Seja bem. Não vou esperar demais para alguém para pegar esses boatos. Esse é o nosso cartão. O lugar é seguro, pelo menos. Eu vou sentir melhor quando sabemos isso, com certeza. Nós precisamos verificar toda a casa. Tudo bem, tudo bem. Você e eu vamos levar os altos. Lee, você tem aqui. Seja bem que você veja toda a porta, entende? Ok. Ok. Você que manda, mano. Você falou, tá falado. Posso me ajudar? E o que se tem outra porta fechada? Eu acho que você foi muito útil por um dia, filho. Por que você só vê se a Kristen Omid precisa de alguma coisa, ok? Ok. Hum, não gostou muito, mas ok. Ok. Vamos ver? Porta do quintal. Armário. Vazio. O que mais temos aqui? Pia. Porra nenhuma. A gente tem comida de cachorro. Vamos pegar. Eu não estou tão hungry. Porra nenhuma. Eu preciso terminar de ver os altos. Tá bom. Não gostou da ideia. Tem o micro-ondas, ó. Vamos olhar o micro-ondas. Nada. Sem poder. Sem poder. Desenho. Ah, o cachorro era o Walter. Poxa vida. Tive que desenterrar o Walter, mano. Que triste. Refrigerador vazio. Beleza. Nada mais aqui, então. Ok. Vi tudo. Aqui a porta do quintal. Tem um relógio do avô aqui, ó. Temos aqui, garrafa de whisky. Vamos pegar. Provavelmente não é a melhor ideia agora. Eu preciso ficar frosto. Ah, mano. Você não pode guardar o bagulho, velho. Pelo amor de Deus. Parece caro. E pesado. Desenho de qualquer loja poderá guardar essa coisa muito longe. Como é isso? E eu achando que eu iria. ver alguma outra coisa. Tá. Não dá pra passar pra lá. Temos aqui uma porta. E na porta número 1 teremos... Ha! Banheiro. Beleza. Temos umas pinturas aqui. Meio estranhas. Beleza. Não é exatamente meu estilo. Ó. O retrato da família. Coitado do cachorrinho. Do Walter. Que triste. E na porta número 2 vamos ter o quê? Vai lá, mano. Tiro na cara. Porra nenhuma também. Beleza. Tudo claro aqui. Um pouco mais para ver. Hum. O que mais temos aqui? Nada. Nada, nada. Aqui não tem nada. Nada, nada. Nada. Hum. E na porta número 3. Bang! Jesus! Eita! Porra. Não, uma vassoura. Beleza. O que? O que aconteceu? É nada. Só... Nada. Ok. Pelo menos não é nada. Bem... O lugar não tem muito. Nós devemos estar bem aqui por um tempo. Pelo menos até que o quieto esteja fora fora. Boa. Obrigada. Ele está bem? Sim. Agora. Mas eu estou muito preocupada que o chão poderia ter ficado infectado. Não acredito que você tenha acabado de medos enquanto estivesse jogando. Não. Não. É só dog food. E há algum whisky no fundo. Estava perguntando a Clementine se ela conhece quem é o cara do seu radio. É tudo bem, amor. Você pode nos contar. Quem é ele? O que ele quer? Vai, Clem. É tudo bem. Você não está em nenhum problema. É apenas um amigo. Eu não acho que ele quer nos ajudar. O que ele está dizendo para você? O que você está dizendo para ele? Eu disse que eu estava tentando encontrar meus pais. E que eles estavam em Savannah. Ele realmente parece bom. Eu acho que ele quer me ajudar a encontrar. Clementine. Sabe, confia em mim. Isso não é o que ele quer. Ele... Lee? Lee, você precisa chegar aqui agora. O que está acontecendo? É o Kenny. Kenny. Kenny disse que ele pensava que ele ouviu algo lá lá. Ele foi para olhar. Ele está lá lá? Eu não posso conseguir ele para ir abaixo. Vixe, mano. Olha a zica, velho. Vai dar merda. E o Omid está lá que... Está dormindo já. Puta, que medo dele se transformar, cara. Toma cuidado, mano. A cabeça. Isso? Ok. Kenney? Kenney. Você está ok, cara? Oh, Jesus... O que a droga da slime foi fazendo isso? Meu Deus. Nossa, mano. É o molequinho, ele morreu de fome, velho. Ah, não. Olha, todo zoadinho, todo... Nossa, mano. É só um filho. O que aconteceu com ele? Não tem nada sobre ele. Acho que ele deve estar escondido por aqui. Estou morto até a morte. Jesus Cristo. Eu não sei se eu posso fazer isso, não. Não, não de novo. Eu não posso te pedir para passar por isso de novo. Deixe-me cuidá-lo. Você é seguro? Eu acho que vamos descobrir. Caraca, velho. Nossa, mano. Que pesado, velho. Você é louco, velho. Vai com a arma, mano. De uma vez só, velho. Para. Acaba com isso. Pelo menos foi um fim ao sofrimento do moleque, né, mano? Morreu de fome, velho. Foda, hein? Que cena pesada. O cara morreu de fome, a criancinha, a velha. E ele ainda falou. Podia ter sido a Clementine. Vixi. Bom, pelo menos ele vai ficar lá com o companheiro dele, com o cachorrinho. Caraca, mano. Apocalipse zumbi, The Walking Dead. O bagulho é foda. Foda demais. Vamos enterrar logo essa porra, vai. Que é isso, mano. Ainda vão fazer a gente enterrar ainda tudo, mano. Isso é louco. Para ficar bem em clima tenso mesmo, pesado. Olha aí, ó. Ai, mano. Não tem mais o que olhar, não. Enterra logo, vai. Olha só, o jogo forte é ficar te olhando ainda, mano. E a Clementine olhando sempre, né. Que é isso, cara? Olha só. Amém. Ei, ei! Você vai ficar de longe de nós, você ouve? Li, o que está acontecendo? Eu vi alguém que está no chão, assistindo a nós. A walker? Não, muito rápido. Eu me deu como um batado de hell quando eu vi ele. Foi um homem ou uma mulher? Não conseguiu um olhar muito bom. O que é que importa? Eu me pergunto se é o mesmo cara que está nos seguindo. O cara no radio. Kimi? Eu estou bem. Eu só... Eu estou bem. O que é todo o rucos? Lee viu alguém nos assistindo de fora da gate. O que? Quem? Eu não sei certeza. Eles foram fechados antes de eu conseguir um bom olhar. Eu não gosto disso um pouco. Não um pouco. Me também. A walker é uma coisa, mas o pensamento de alguém ali realmente stalking nós. Ok, isso é. Nós ficamos aqui muito tempo. É hora de voltar para o caminho. É hora de voltar para o rio e encontrarmos um barco. Eu não sei se Omid é bem o suficiente para o rio ainda. Eu disse que estou terminando com essa casa. Nós podemos fazer o ambos. Ben, você me olhe em um último olhar por um lugar. Pegue qualquer coisa que pareça útil. While me and Kenny go down to the river to get us a boat Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now Maybe we can look for them on the way to the river Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben I need you to watch out for Omid and Krista Help them get ready to move out You said I'm supposed to always stay close to you I know, it's just this once Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group Hey, don't worry I'll be back before you know it, ok? Ok The daylight's burning I'm going to grab my gear, then we'll head out Come on, Clem Let's go see if Omid needs anything So Omid can just leave me on the bench here? Ah, moleque chato That's not how it is, Ben I need you to stay here and keep an eye on Clementine I can do that Well, just so we're clear While I'm gone Anything or anyone tries to get inside this house You shoot them Don't even think twice about it Understand? I got no problem shooting walkers Did you hear what I said? Anything or anyone Good Good É, a gente confiou desconfiando, né? Nem ferrando que confiou Hum Esse moleque do caralho Beleza Então vamos procurar o barco? Infected Eles já saíram pra rua, mano? Ó Nem pensaram duas vezes Clima tá tenso aqui, hein? Hum Keep your eye out for Chuck He might be waiting for us around here Yeah, sure Hum, cara não tá nem aí. Olha, mano. Caralho, mano, que bizarro. É, mano, o bicho tá pegando. Puts. Não tem porra de barco nenhum. Calma, fi, você tá nervosinho, mano, calma. Compreensível, mas não adianta nada. Esse barco tá tudo fodido. Esse barco ainda pode ser salvagável. Kenny, faça uma agressão. Esse barco é totalmente f***. Oh, sim? Você sabe muito sobre barcos, não é? Eu vou te dizer o que, se eu tiver uma opinião experta sobre a história americana ou sobre cometendo mortos, eu vou ter certeza de perguntar. Mas como é que você deixar o barco nautical para mim? Eu vou te ver. Você vai olhar mais longe das fronteiras. Talvez tem algo no outro lado. Eu não acho que nós deveríamos dividir muito longe. Nós não temos que ir. Vê aquele telescópio? Você pode ver toda a parte da fronteira de água, de direto aqui. Vê o que você pode encontrar. Ok. Bom, esse episódio foi f***. Novamente. É um pior que o outro. Keep out. Fique longe. Bom, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar daqui no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de The Walking Dead. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário e a gente continua daqui no próximo episódio. Espero que vocês sejam gostando de The Walking Dead, que o jogo é animal. Beleza? Valeu, galera. Falou! E aí